Olá seja bem-vindo ao nosso canal marketing digital Angola um na verdade nosso objetivo é dar valor para você bem eu tô a fazer esse vídeo por causa do nosso inscrito no canal o meu irmão amigo Job Dombas Job ele falou a respeito de algo que eu havia esquecido tá bom eu havia esquecido que eu dizia que havias dito que quando os produtos chegarem irias fazer um vídeo para identificar as lojas no e-bike enviando diretamente para Angola tá bom então é disso que eu vim fazer Job olha eu estou a fazer esse vídeo aqui por tua causa tá bom é a respeito desse vídeo eu mostrei aqui que recebi pela redirecionadora então agora eu vou fazer a demonstração como você identificar a loja tá bom vou fazer a demonstração a partir daqui ok eu vou fazer aqui a minha demonstração para vocês verem como localizar tá bom então vamos lá começar do nosso para você fazer isso né para você fazer isso antes de nós falamos a respeito disso bom eu tenho aqui novidade eu acho que deve ser aqui olha na loja retojana você que ainda não conhece a minha loja retojana não é já temos agora telefones para aqueles que gostam de iPhone tá bom olha só tá aqui o telefone da Apple iPhone não é aqui o nosso telefone da Apple que está 250.000 quase já temos aqui essa aqui infelizmente esse telefone já foi comprado tá bom até vou lhe tirar já daí no outro toque já compraram já foi embora esse iPhone 6 já não tem tá bom mas tenho aqui o iPhone 12 Pro 128 GB e iPhone 11 64 GB olha só o preço como é que é 250.000 quase tá bom nós fizemos entrega em todo o país tá bom em todo o país e você vai receber lá na tua casa aí vamos na tua casa vai ter alguém que vai te bater bater em 15 dias eu não vim dia eu te trago este telefone você recebe em tua casa olha só 128 GB e o preço como é que é olha só 390 tá bom você que tem quer ter um iPhone então aproveita aí já de antemão todos aqueles que fazerem compra desse iPhone esse frete todo o frete a nível do país vai ser retirado tá bom isso aqui é aquele próprio sistema que tá aí mas o frete retirado tá bom tem aí na loja dos telefones tem o iPhone e também tem o iPhone 11 é só você escolher tem um 250 e 360 então sobre a tua questão é muito simples tá bom que ainda também não escreve na raputa se inscreve aí porque vai ser muito importante tá bom primeira coisa que você precisa fazer para você conseguir identificar os produtos que você vem diretamente para Angola primeiro é você vir aqui na aba configurações não é você vai vir aqui na tua conta ok essa é minha conta onde eu faço compras tá você vai vir aqui em address tá bom address ou endereços depois de você clicar em address vai vir aqui shipping address ship address em ship address então você vai colocar os os teus dados tá bom ele vai pedir a tua conta Google tem aqui a minha conta vamos lá 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 e são minhas contas já ok então ela vai acontecer isso que tá vai acontecer aqui depois disso aqui tem todos os meus endereços tá bom então você vai editar aqui vai editar o teu endereço você vai ter que colocar o teu endereço de Angola vou colocar esta aqui como primário tá bom eu esta aqui são os meus endereço estados unidos e este aqui é o endereço que eu havia colocado na do mochico do meu amigo do mochico que eu fiz a entrega a ele então basta você colocar aqui em make primário ele vai ficar assim e daí agora você vai começar a procurar procurar os produtos não depois disso você vem aqui mesmo na ebay aqui é só começar a procurar tá bom por exemplo computadores computadores um computadores vão ver ok então eu veja um em laptop computadores laptops pode ser computadores portatos eu escrevo algum inglês está haver aqui então computadores portatos não então todas aquelas que virem sempre assim, from Espanha, algumas vezes vem Estados Unidos, tá? Então, essas aqui, eles enviam, algumas vezes vem Kindle, Kindle é o que? Kindle é Reino Unido, que é Inglaterra, tá? Esse que vem na Germênia, por exemplo, esse está a 189, então você clica aqui, clica no produto, você vai ver que é possível você enviar o mesmo, olha, aqui já vem assim, aqui já vem assim, aqui embaixo, não enviamos, não podemos enviar o produto para Angola, ok, se não tiver, então procura outro, procura outro aqui, você pesquisa, vai procurando, tá? Também não enviou para Angola, você vai procurando a partir daqui, tem algumas que vão enviar, deixa eu ver, ok, eu acho que essa aqui vai, tá bom? Oi, oi, oi? Esse aqui não enviou para Angola, deixa eu ver aqui, vamos lá procurar o outro, ok, deixa eu ver, eu acho que essa envia, tá? Pesquisa mesmo, vai pesquisando, vai pesquisando, vai pesquisando, ok, por exemplo, esta aqui, está a ver aqui? pelo fato do teu endereço já estar feito, ele já vai dizer aqui, o que você vai pagar de frete, tá bom? Está a ver? Envio internacional, então quer dizer que esse computador custa 599 e o frete vai ser esse, para pagar, basta clicar aqui em buy, reparaste que nem todos os produtos fazem, está a ver aqui, então eu vou pagar esse valor, eles vão enviar em meu endereço de Angola, então, qual é o segredo, René? Pesquisar, procurar, tá bom? Procurar, 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 vamos lá ver, por exemplo, este, você pesquisa o teu produto, pode ser telefone, este aqui não envia, se não enviar, procura o mesmo outro, vai procurando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, até que você, não específico, até que você possa encontrar, tá bom? Chip not specific, ok, ok, deixa eu ver, essa primeira aqui, ok, e ela também, por exemplo, ele está a falar aqui, chip not specific, essa que vem assim, chip not specific, provavelmente eles não enviam para Angola, tá bom? Então, esta aqui, por exemplo, está a ver aqui, ele já vai colocar aqui, o valor que de envio, tá? Então, quando ele meter chip not specific, chip not specific, qual o significado, não falo bem inglês, tá bom? Mas, desculpa-me lá, mas eu não falo inglês, chip not specific, envio não especificado, quer dizer que isto aqui, não se envia para Angola, se eu clicar aqui, provavelmente vai ter lá, não enviar, está a ver aqui? Não enviamos para Angola, então, é assim que você consegue descobrir se é ou não. Tá? Se é ou não. Quando tiver, normalmente ele vai ter lá o frete, tá bom? Normalmente ele vai ter lá o frete. Este aqui, também não, 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 tem alguns que sim, não, 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 vai procurando, vai procurando, tá bom? Vou meter na telefone, vou meter na telefone. Samsung. Ya. Telefone Samsung. Ok, vamos lá. Ok, por exemplo, este aqui, este aqui, enviam para Angola, tá bom? Está vendo aqui? Ela vem da United Kingdom, que é do Reino Unido, e eles enviam para Angola. Olha, Samsung Galaxy 9. Você envia, eles viam para Angola e ainda o preço é bem barato, tá? Se você clicar aqui, você vai ver que dá para receber em Angola, tá bom? Olha aqui, dá para receber exclusivamente em Angola, se você clicar aqui, e você vai ver que recebe, e aqui tem os meus dados de Angola, tá vendo aqui? Tem os meus dados de Angola, tá? Então é assim que funciona, pesquisa, e você vai encontrar e eles enviam. Mas, é importante salientar uma coisa, meu irmão, ela virá nos correios, tá bom? Ela não virá, ela não virá, às vezes numa agência específica, não. Ela vem dos correios, por exemplo, este aqui é muito bom. Samsung 256, está a 100 dólares, mano. Está a 100 dólares com o envio, são 122 dólares. Olha só, se você vai pagar mesmo 122 dólares. 122 dólares, estarão falando, são quase aí, menos de 70 mil. Vamos lá, supor, por exemplo, vamos lá, supor, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, 600, porque o dólar está a subir, bue, mais 122, por exemplo, nesse telefone, você pagaria 73 mil quanzas, 73 mil quanzas, você ia aguardar, não, ia aguardar para chegar até você, tá bom? E a data prevista de chegada, está prevista de entre 21 de dezembro a 28 de janeiro. E ainda você tem, você pode pedir o reembolso, tá bom? Você tem 90 dias para você pedir o reembolso do teu dinheiro em caso de você não receber, tá bom? É assim que funciona. Eu espero que eu tenha ajudado. Job, está aqui o vídeo para você. E espero que tenha ajudado também todos. Mártico Digital Angola inspirando você. Tamo juntos, valeu. Até o próximo vídeo.